Música E aí pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é a Belinha e hoje eu tô aqui com o meu celularzinho Ainda tô com o meu J7zinho e vamos para uma gameplay de Bully É... vamos ver aqui Eu não sei com qual versão que eu tô aqui, mas eu tô com uma versão que só ouviu o jogo É, eu não só ouviu o jogo É... meu Deus Vamos ver aqui É, eu vou gravar sem som justamente por causa da música, né? Sempre dá problema, né? Por causa da música Enfim, ele tá rodando assim bem fluido Me fluido assim, só que... não, só vou, pô Só vou, pô A... a... o jogo É... deixa eu ver aqui Deixa eu ver, só acho que eu tenho o Help Gary É, Help Gary e tem uma outra missão lá que eu não sei qual que é A... 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 a missão de nerd... eu não lembro dessa missão aqui Vamos ver que missão que é aqui Characters Cheats Deixa eu ver se eu lembro dessa missão Ah, Melvin Deixa eu ver se eu lembro O que que eu tenho que fazer com o Melvin De Cover? De Cover? Ah... a... 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 entendi É, que os malucos... uh Ah, uns malucos, tá. Até eu pegar o malucos. Uuuh, viado. Não? Não, não. Meu Deus, mano. Vou ficar correndo atrás do moleque. Ele vai voltar pra lá, né, pelo menos. Pelo menos isso eu sei. Peguei. Não peguei. Foi o outro. O outro maluco pegou, né. Cara, tá pela escola inteira. E o gramado. Vem cá. Tem que pegar o negócio. O outro maluco vai correr aqui pro negócio. Peguei dois. Mas... Cara, se... Se... Se travar a cheat code no vídeo... É porque... É... É... Como eu falo, eu tô gravando com... Com o aplicativo, né. Mas tá tranquilo. Pelo menos até agora, né. Pelo menos até agora, né. Pelo menos até agora. Posso botar mais um que eu acho que tá longe, né. Deixa eu ver. Hum... Tem um cara ali, ele pode me pegar ainda. É aqui que você descobre os esconderijo dos nerds aqui. E é... E acho que é aqui que o lourinho se apaixona. O lourinho se apaixona por mim. Ah, é aqui. Ah, é aqui. Agora eu tô com a cheatzinha. É... É só devolver... Devolver pro... Pro Melvin aqui. Deixa eu ver. E já ganhar as grana. Thank you, sir. Se vocês tiverem escutando o vídeo fundo, é porque o ventilador tá ligado. Eu uso muito o ventilador. Nossa, me deu 10 dólares, velho. 10 dólares. Oh, meu Deus. Beleza. They like anybody for players? No. Return to the game. Enfim, pessoal. Eu acho que eu vou ficando por aqui. É uma gameplay bem pequena. Foi uma missão bem rápida. Porque aqui a próxima versão vai abrir o... Eu acho que é o segundo. O segundo. Ô, cê da mãe. Pula. É... Vai abrir outro capítulo. Eu tô em... Trassy. Porque... Porque eu tô faltando aula, né? Tô matando aula, na verdade. É o Help Gary. Help Gary. Que Help Gary, na verdade, não é Help Gary porra nenhuma, né? Vamos salvar aqui. Return to the game. Enfim, pessoal. Tá rodando, tipo, muito de boa aqui. Tem alguns celulares que eu vi na internet que tão sofrendo muito pra rodar esse jogo. E... Basicamente é um jogo muito leve. Eu... Eu senti bastante no... No sentido que se você pegar a versão de Playstation ou Xbox... Eu não digo na... No PS4, né? PS4 já é outro nível. Mas, assim... Na versão de Playstation 3 e Xbox... Você vai sentir uma diferença muito grande de... Assim... Das luzes. Luzes. Algum... Algum jogo de luz que eles tiraram dessa versão aqui de celular. E... Eu acho que... Eu meio que fazia toda a diferença. Eu gostava muito da... Da... Da versão de... De console, né? E eu achei que fosse... Ia ser a mesma coisa. E... Tipo, não é, né? Mas... Tipo... Dá pra você jogar, né? Dá pra você jogar. Dá pra você se divertir bastante na rua. É... Com jogo bom. Assim como GTA, né? Assim como GTA é. Então dá pra você se divertir bastante. Eu não notei nenhum dos bugs. É... Quem viu vídeo do GTA... Sabe? É... Eu não notei nenhum desses bugs aqui nesse jogo, cara. Isso que é mais estranho. Mais... Negócio. Porque o jogo não tem esse tipo de bug. E... Sei lá, mano. Não sei porque que não veio esse tipo de bug no jogo. É... Pode ser que ele seja... Assim, mais otimizado para os processadores da Samsung. Ou não, né? Pode ser que eles estejam rodando melhor em celulares da Samsung. Ou não. Mas... É uma dica que eu dou pra vocês. Quem tem celular da Samsung, o J7. Eu não sei se o J5 tá rodando. Eu não sei se... O Zenfone tá rodando. Eu realmente não sei nada. Eu posso tentar pegar um Zenfone daqui a alguns meses pra poder testar esse jogo. Mas... Eu acho que já deve ter review na internet. Então... Vocês procurem o modelo de vocês pra ver se pegam os jogos que vocês querem. Então eu só tô aqui contribuindo pra comunidade. E... Sei lá, velho. Enfim, o jogo tá rodando de boa aqui. É... E é isso. Eu não sei que versão que ele tá. Deixa eu ver que versão que ele tá aqui. Aqui... Acho que é settings. Hum... 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 Acho que não tem... Não... Acho que... Deixa eu ver aqui. Info... Araradinho 2. A aula que eu tô perdendo. É... Não tem como ver a versão que tá aqui. Só olhando no... Nas configurações mesmo. Então pessoal, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, fui! Tchau, tchau.